Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre amendoim. Quando é proibido consumir? Quando é proibido comer? Independente se é amendoim, se é pasta de amendoim ou se são derivados do amendoim. Antes de começar esse vídeo, eu convido você, que não faz parte ainda do nosso time aqui do canal Planeta Intestino, inscrever-se. Clica onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar no sininho, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos e publicações inéditas e atualizadas. Se você puder e quiser curtir, dar um like, dar um joinha aí, faça agora, para não esquecer que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós continuarmos fazendo esse trabalho que estamos aqui fazendo. E o que eu peço, isso sim, isso eu peço a todos os nossos amigos, nossos seguidores aqui, compartilhe esse vídeo. clica aí onde diz em compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook. Vamos fazer esse vídeo alcançar pessoas do Brasil e do mundo. Eu digo que nós, é uma atitude de amor, de caridade você compartilhar, porque muitas pessoas estão sofrendo e às vezes com compartilhamento seu, você consegue mostrar para ela o problema que está causando na saúde dela. E muitas vezes resolve muita coisa, apenas com um pequeno detalhe, com uma pequena orientação de saúde, ok? Compartilhe agora esse vídeo. Vamos lá. Que situações o consumo do amendoim não é recomendado, ou eu diria é proibido, ou eu diria tem a cautela de consumir amendoim e derivados do amendoim? Eu gostaria de convidar você que não assistiu ainda, nós temos um vídeo aqui no Planeta Intestino, o nome é Amendoim, comer ou não comer? E ali eu cito todos os benefícios do amendoim, porque o amendoim tem inúmeros benefícios, mas nesse vídeo não é o objetivo. Então cuidado você que vai querer comentar, dizer, mas o amendoim é bom para isso, bom para aquilo? Primeiro, obviamente é. Você tem que assistir esse vídeo que nós já temos aqui gravado, que eu digo todos esses benefícios. Nesse vídeo especificamente que nós estamos começando agora, é para falar que situações tem que ter cautela, que situações é proibido. Vamos lá, começando. Primeira situação, cuidado você que tem sobrepeso ou você que é obeso. O consumo exagerado do amendoim vai piorar a sua obesidade. Mas doutor Fernando Lemos, eu sei que a gordura que tem no amendoim é uma gordura insaturada, que não faz mal para a saúde, até tem muitos estudos mostrando que faz bem para a saúde. Verdade? Porém não esqueça que não deixa de ser uma gordura. Se você consumir acima do recomendado, você vai ganhar peso. Qual é a quantidade máxima recomendada de consumo do amendoim para você ter todos os benefícios do amendoim e não ganhar peso? Um punhado. Pega uma mão, é um punhado de amendoim. Ah, mas eu quero um valor um pouco mais exato. 30 gramas. Eu até sugiro a todos vocês que estão assistindo o vídeo, comprarem, tem de plástico, essas balancinhas que mostram o peso. Às vezes nós dizemos 50 gramas, 30 gramas, 100 gramas de algum produto. Isso é importante nós termos em casa. Porque um punhado de amendoim, mais ou menos, equivale a 27, 28, até 30 gramas de amendoim. Se você consumir mais que isso, você está correndo o risco de ganhar peso. Então, primeira situação, cuidado quem tem sobrepeso ou é obeso no consumo exagerado do amendoim. Segunda situação, e essa é muito frequente na minha clínica privada, como eu sou médico da parte digestiva. Pessoas que têm excesso de gases, pessoas que têm estufamento, pessoas que têm distensão abdominal, que é a barriga estufada. E pessoas que têm a famosa indigestão, uma má digestão. Cuidado com o consumo do amendoim. O amendoim é uma oleaginosa. E com todas as oleaginosas, a digestão dele é difícil. E isso aí pode piorar a quantidade de gases e estufamento. Pessoas que têm, às vezes, síndrome do intestino irritável, que têm estufamento, cuidado. Pessoas que têm constipação intestinal, geralmente não conseguem defecar bem e não eliminam bem os gases. Isso estufa o abdômen. Pessoas que têm retocolite serativo ou doença de Crohn, que têm estufamento associado, muito cuidado com a cautela. E tem pessoas que não têm nenhuma dessas doenças. E tem uma característica de ter a digestão lenta. Ou um estufamento abdominal. E isso aí incomoda muito. O amendoim vai piorar isso aí. Por quê? Tem explicação científica? Na verdade, tudo tem. O que não tem explicação é porque nós não sabemos, não aprendemos, não foi descoberto ainda. O amendoim, ele tem componente de oligosacarídeos. Oligosacarídeos são misturas de 2 até 6 monossacarídeos. Isso aí nós chamamos de oligosacarídeos, que é um carboidrato, que é um açúcar. E esse oligosacarídeo, ele não é digerido nem pelo estômago, nem pelo intestino delgado, e muito menos pelo colo, intestino grosso, que não tem uma ação de fazer a digestão. Porém, quando chega no colo, no intestino grosso, esse oligosacarídeo é um alimento muito rico para as bactérias, para a microbiota intestinal, para a flora intestinal. Só que começa uma fermentação muito intensa. E essa fermentação do trabalho dessas bactérias benéficas com esse oligosacarídeo, só que ele forma? Forma gases, forma um excesso de gases. Isso aí pode gerar um estufamento que pode levar até dor abdominal. Por isso que é muito comum os pacientes chegarem e dizerem para mim, doutor, eu como amendoim e eu me estufo. Eu como amendoim e me dói a minha barriga. A explicação está aí. Terceira situação que tem que ter o cuidado do amendoim. Pessoas que têm estreatose hepática, fígado gorduroso, independente se é grau 1, 2 e 3. Obviamente, quanto mais pior o grau, menos quantidade de amendoim deve ser consumido. Ou pessoas que têm hepatites e pessoas que têm cirrose, pior ainda, porque descobriu-se que o amendoim, os componentes do amendoim, eles dificultam o trabalho da célula do fígado chamado hepatócitos. E nós sabemos que as células do fígado é as células que fazem metabolismo de quase tudo que nós comemos e até mesmo da parte de filtração, da parte de medicamentos que nós consumimos. E pessoas que têm doenças hepáticas, desde que sejam doenças benignas, como uma estreatose hepática, até uma patologia mais grave que a cirrose, não sugiro consumir amendoim. Porque você pode acabar tendo um estufamento, você pode acabar tendo uma má digestão por mau funcionamento do fígado. Há pouco nós falamos da digestão do estômago e do intestino sendo dificultada. Aqui é a digestão específica do fígado. Quarta situação, cuidado pessoas que são muito alérgicas. O amendoim, ele tem um alto potencial alergênico. Ele tem tantos benefícios, mas tem esse potencial. Eu conheço pacientes meus e de colegas que chegaram a ter choque anafilático com edema de glote de ter que ir para a emergência do hospital, senão acabariam morrendo por causa da alergia do amendoim. Como tem aquelas pessoas que dizem, doutor, eu como e fico todo empipocado. Ou seja, é uma urticária ou uma coceira por todo o corpo. Cuidado e pense que pode ser o amendoim. Outra situação, quinta situação. Sempre que for comprar um amendoim, agora não é específico para alguma pessoa, é para todos. O amendoim é muito suscetível à contaminação pelo fungo. E quando está contaminado pelo fungo, ele produz uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, ela é extremamente tóxica. E ela pode causar lesões no sistema nervoso central, no cérebro e na medula. Ele pode induzir a hepatites e de forma muito grave, pode ser um grande fator de risco para a formação de um câncer primário do fígado. O conhecido e temido, hepatocarcinoma. Então, sempre que você comprar um amendoim, primeiro eu sugiro comprar sempre de locais que tu sabe que são bem guardados. Cuidar essas pessoas que vendem amendoim na rua. Você sempre que comprar amendoim, você tem que dar uma olhadinha. Pega o pacote, se for transparente, e vê se não está meio... Vou falar o termo bem no português para você entender. Tipo um bolor. Umas manchas meio esverdeadas, ou parece até umas teiazinhas de aranha. Isso aí é contaminação por fungo. Não consuma. Ah, mas eu comprei um amendoim e ele está dentro de uma embalagem escura. Infelizmente, você vai ter que tirar todo o amendoim. Coloca para algum recipiente que você pode analisar. Para ver se não está com essa contaminação com fungo. Que vai gerar essa situação tão grave que é a produção da aflatoxina. E a sexta situação, para nós finalizarmos, e essa aqui é muito pouco falado. Pessoas que têm herpes. Aquele herpes labial, que é muito comum as pessoas terem. Ou até mesmo herpes genital. Algumas pessoas têm herpes na parte vaginal, na parte peniana, ou até na parte anal. Não devem consumir amendoim. Isso aqui é muito pouco falado. É uma coisa quase que inédita que eu estou passando para vocês aqui. Porque o amendoim é rico em um aminoácido chamado arginina. Esse aminoácido, arginina, ele é bom para uma série de situações. Porém, ele estimula a replicação do vírus do herpes. Aumentando a replicação, ele vai se multiplicar. E ele vai vir com mais força ou com mais frequência. Entendeu? É como se o amendoim, essa arginina dele, servisse como um alimento para a parte do herpes. Então, muito cuidado. Esse vídeo tem que ser repassado. Quem gosta de amendoim tem que voltar no início e assisti-lo novamente. Anotar essas seis situações. E eu peço para você, curta esse vídeo, dá um like. Vamos compartilhar, alcançar o mundo todo com os nossos compartilhamentos. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até um próximo vídeo.